Salve, salve, meus amigos, o canal Games Impedíveis, vamos que vamos aqui para aquele conteúdo, aquele conteúdo polêmico que vocês aí, né, cara, estão ligados aí no nosso canal, a galera curte muito da que era fazer o que, né, o YouTube aí, a gente tenta trollar o YouTube, trollar a galera que tenta chegar, então se você já chegou nesse vídeo achando que você via aquelas paradinhas, você vai ser trollado, então não perca tempo, esse conteúdo foi feito aí justamente para testar uma tecnologia desse jogo chamado Honey Select 2, e nesse jogo você consegue simular as personagens, simular um romance, digamos assim, e eu estou, hoje vou testar a Ada, a Ada do Resident Evil, se não me engano Resident Evil 4, se não me falha a memória, faz tempo que eu não jogo, mas aí eu sou Ada, assim você me mata, literalmente nesse jogo, porque vocês vão entender como é que vai ser, sem spoiler, sem gadice, vamos conferir o que que uma técnica um dia consegue fazer, porque eu peguei uma imagem da Ada, do cartão da Ada, e coloquei no arquivo do jogo, e simplesmente ele funcionou, e simplesmente ele processou toda a informação como se fosse aquela imagem, fosse um arquivo, sendo que uma mera imagem, como é que funcionou meu amigo, não sei explicar, mas segue o vídeo aí, e boa diversão, e boa trollagem, vamos trollar galera, vamos trollar YouTube, não seja um gado, e não entre nesse mundo por mim, digamos assim né, saia dessa vida galera, só estou postando para fazer aquela resenha, e aquela zoeira aqui, no nosso canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.